Há quatro anos, essa estudante de nutrição queria mudar o visual, alisar o cabelo, mudar de cor. Não tinha muito dinheiro, por isso procurou um salão que fazia esse procedimento estético por um preço mais barato. O resultado, segundo ela, foi um desastre. Eu tentei fazer um alisamento, só que na época meu cabelo era muito grande e ia ficar muito caro. Aí procurei outros salões e acabei encontrando um que fez um alisamento do meu cabelo e ele caiu na segunda vez, aqui na parte da frente, caiu muito. Fiquei tentando disfarçar por muito tempo, nas fotos até parece que disfarça, mas pessoalmente era terrível. Mas a estudante aprendeu a lição. Eu nunca mais vou em salão que eu não conheço e que o cabelo a gente acha que pode fazer qualquer coisa, mas é muito frágil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou a quinta edição do relatório de denúncias em serviços de interesses para a saúde, que são atividades que englobam serviços de assistência ao cidadão fora do contexto hospitalar ou clínico, mas que podem alterar ou influenciar o estado de saúde. O relatório revela que a maior parte das denúncias está relacionada a salões de beleza, centros de estética e estúdios de tatuagens. Das 285 denúncias recebidas em 2017, 66% são contra salões de beleza, clínicas de estética e estúdios de tatuagem. As irregularidades mais mencionadas nos salões de beleza são a falta de esterilização de utensílios, como alicates, espátulas e tesouras, falta de higiene e o uso de formol. Já em relação aos centros de estética, as principais queixas são relacionadas a profissionais sem qualificação e também a falta de esterilização de utensílios e de materiais. Essa tatuadora de Brasília está no mercado há 11 anos. Ela faz questão de seguir todos os requisitos de segurança exigidos pela Anvisa. A partir de começar a tatuar alguém, você prepara a pele, então a gente usa, eu uso clorexidina, que é um sabonete para a sepsia de pele, para preparar a área da tatuagem, e barreiras de contato, EPI, equipamento de proteção individual, a forma de descarte do material também bioefectado, e instruir o cliente também como ele deve cuidar da tatuagem depois de sair do estúdio.